Música Ok, estamos de volta com o Pop Sports aqui pela Vale TV, canal 14 Gerando as nossas imagens e nossa programação para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga E também você aí de São Leopoldo, também começa a receber as nossas imagens e programação pelo canal 6 da NET aí em São Leopoldo Sejam bem-vindos também ao nosso programa, que tem o patrocínio, o prestígio de, vamos lá, a Facatia, a quarta melhor do Brasil Lá em Itacoara, a Facatia esperando por você para se qualificar, para se tornar um grande profissional Como o nosso amigo aqui, Geraldo Andrade, no futuro, né? Facatia, a quarta melhor do Brasil Também o nosso Pop Sports aqui na Vale TV Para PVC Sul Plásticos A melhor qualidade, o que tem de melhor em produtos termoplásticos na PVC Sul Plásticos Like digital, você viu agora aí, né? Há pouco na telinha nos comerciais Postos Petrovin, em Novo Hamburgo, dois endereços para você, para melhor servi-lo Na Rua Paraíba e também lá em frente à rótula do Móveis Líder Que ganha um comercial de graça aqui todo o programa, tem que ir lá faturar Advocacia Geraldo Andrade, especialista em direito esportivo Quero mandar um abraço também Na Zambuja Fortuna, bairro Fião em São Leopoldo Vá lá, converse com o Geraldo e resolva seus problemas financeiros, administrativos, sexuais Não, sexuais não De preferência não sejam problemas tão graves Vamos devagar aí no negócio Se for também, se for, ele resolve, não tem problema nenhum Não tem problema, tem hora de clube não, né? Quero mandar um abraço para o Cláudio, lá da Cláudio, os móveis para escritório Que também está vindo aí, se somar ao nosso programa Em breve teremos aqui, fracasso geral Uma bancada, né? Uma bancada nova aqui, cadeiras novas Para a gente ter uma qualidade ainda melhor aí no nosso programa para vocês Nossos queridos e queridas telespectadores Bom, de volta com o nosso programa Já falamos aí do Novo Hamburgo, da Moré, dos problemas que os clubes estão enfrentando Mas mesmo, Geraldo, com problemas, a bola rola, né? Os clubes vivem Rolam um... Desculpa, Jair Não, não, é só para falar que, por exemplo Não sei se você ia falar sobre isso Mas o Inter joga pelo Campeonato Brasileiro Sim Hoje, né? Hoje 4h30 Mas o fato é a dispensa do Inter O jogador do Ceará, né? Foi rescindido o contrato do Ceará Nem deveria ter vindo É E ele deu uma declaração depois daquele jogo contra o Paraná Que acabou, acho que isso foi meio que um pingo d'água aí Da saída do Ceará Está rescindido o contrato do Ceará E é uma das crises que o Internacional está vivendo Que o Internacional está vivendo uma crise Sim Isso aqui é a verdade Desde o ano passado Uma crise técnica Uma crise técnica Com um grupo que tem Que tem jogadores qualificados dentro do grupo do Internacional E não consegue vencer jogos assim Que, olha Jogos fáceis Entre aspas Não dá para dizer que tudo é fácil Mas com a qualidade técnica que o grupo do Inter tem Tem jogos aí que, nossa senhora Meu Deus Olha O Inter hoje é o oitavo colocado Estava olhando a tabela antes de sair de casa Oitavo colocado com os resultados de ontem Se vencer pode chegar até a vice-liderança Mas nesse momento é o oitavo colocado Como pode chegar até a décima quarta Se perder Porque está muito próximo um do outro Então você imagina na série B do Campeonato Brasileiro Que era um grupo que poderia estar liderando a competição Hoje está nessa situação toda ainda Você falou em clube e empresa, Geraldo O Internacional até 2015, Luciano Martins Ele tinha uma estrutura administrativa, técnica Técnica muito boa, exemplar para todo o Brasil Até 2015 De 2015 para cá o Internacional foi desmanchando essa estrutura Toda Em todos os segmentos e departamentos O que vai refletir isso? Lá na ponta, dentro do campo E é o que está acontecendo agora O Internacional, eu não sei porque administrativamente O Internacional desmanchou aquela estrutura que ele tinha Profissional O Internacional tinha técnico de bater na bola Tinha técnico de fisiologia Ele tem um dos melhores Cara, agora editou mais um livro O Hélio Carraveta Mas eles não dão poder para o homem trabalhar Então o Internacional desmanchou Até 2015 tinha essa estrutura E de lá para cá E aí está refletindo dentro do campo O jogo contra esse último agora O Paraná Tu ouviu isso, Luiz Fernando? Não vi Foi horrível O Internacional chutou uma bola em gol Uma bola em gol O Internacional chutou em 90 minutos dentro do Guadalho O mais perigoso foi o ex-Novamburgo O Proc, aí que veio de cabeça para trás Uma bola? Não chutou uma bola Para uma folha de 6 milhões e meio de reais Nossa É, resumindo bem Se o Paraná não tivesse trazido goleiro naquele jogo Não precisava Não precisava Agora eu vou meio a contramão O Paraná quase que fez um gol Exato, no finalzinho A contramão de praticamente todos os comentaristas Ou todos os analistas Está na hora do Guto começar a mostrar por que veio Ah, é muito cedo Não, não é muito cedo Seis jogos Alguma coisa tem que demonstrar Ah, ele botou três zagueiros Viu? Ele consertou lá a cozinha O Luiz Carlos Vinho Que pegou o Criciúma lá embaixo O Criciúma hoje está com a mesma pontuação que o Internacional Alguma coisa tem que demonstrar Já mostrou o dedo dele Já mostrou o dedo Alguma coisa ele fez Ah, os laterais não estão dando mais chutão para frente Bom, alguma coisa ele fez Esses seis jogos eu não vi absolutamente nada de diferente Daqueles outros que estavam aí O que eu vejo é eles poupando os jogadores Num momento que não devem poupar Eles disputam um campeonato só Mas eu gostaria de complementar o que vocês estão falando Porque na minha avaliação Eu acho que não adianta trocar o Guto Trazer quem quer que seja nesse momento Porque o problema do Inter hoje não é dentro do campo Eu acho que é fora do campo O que eu falei? Bom, o Internacional hoje dá para notar nas entrevistas Que cada um dá Que não tem comando Não tem uma direção Quando o Guto diz que não tem O Nico Lopes não tem comprometimento Está faltando compromisso com o jogador Ele está expondo Ele já detona o grupo Aí veio o Melo dizer que O repórter perguntou Por que o Inter está jogando assim Não é eu que jogo Não é eu que escalo Ele não é eu que escalo Ele está detonando Botou a bola para o Atlético Aí o Ceará naquele dia sai lá na sala de entrevista Na zona mista Louco para falar Louco para falar E falou o que ele queria falar Quer dizer, não há respeito por ninguém Não tem hierarquia O Internacional é um clube campeão de tudo Campeão do mundo Um dos grandes clubes do Brasil e do mundo Sem comando Ou comandado por pessoas amadoras Que o D'Alessandro fala e faz o que quer Que cada jogador tira a chuteira e bota onde quer Não tem direção, não tem comando Essa é a verdade Por isso que eu digo O Guto talvez esteja tentando fazer o que ele queira Mas sem comando, sem respeito O jogador também faz o que quer Eu fui testemunha agora no Novo Hamburgo Como é Como se joga Como se trabalha em um clube bem comandado Bem organizado Foi pouco tempo Foi cinco, seis meses Mas deu para ver como se faz futebol O Beto era respeitado O Beto tinha hierarquia sobre jogadores Que não faziam nada sem perguntar para o Beto Horário, visita, treino fechado Era como o Beto queria A direção cumpria Pagou em dia Tudo, tudo correto O Maneca entrava na sala Opa, chegou o Maneca Foi campeão O Maneca que está aí Respeito E o Juarez então Quer dizer A hierarquia funcionava Aonde não tiver isso Vocês sabem Não funciona E o Intervive é a mesma coisa do ano passado Fazer um paralelo aí Que a gente acaba meio que grenalizando a coisa no Rio Grande do Sul Mas enfim É o que se tem por um momento Fazer um paralelo Porque você está falando com o Grêmio O Renato é um cara de postura Claro que ele comete equívoco Afinal do ano ele deu uma declaração infeliza Com algumas coisas Mas até pode Mas até pode Tem gordura para isso Mas ele é um cara que tem presença como treinador E comando E comando Eu acho que é isso que está faltando justamente Vai ao encontro disso que você está falando Está faltando esse comando Que o Grêmio, por exemplo, através do Renato tem E que a gente percebe nitidamente O time do Grêmio hoje O equipe também Mas tem também um respaldo da diretoria Porque a coisa quando não estava bem O Romildo marcou uma reunião lá no vestiário E foi lá E olha aqui Vamos parar Estão recebendo em dia Não estão jogando bem O Romildo chutou o balde O Grêmio está jogando esse futebol Estão falando um pouco da preparação física do Grêmio Que está excelente Esse preparador físico do Grêmio está aí E o departamento de fisiologia do Grêmio Está aí desde a época do Filipão Trocou treinador e ficou a mesma equipe Do clube Isso vai dar resultado É lógico que vai dar resultado E positivo É isso que você fala É justamente uma questão Que outro dia até levantei Em conversa informal Dizendo assim O Internacional Que veio junto com o agosto Um preparador E um auxiliar técnico Um auxiliar técnico Eu acho que os clubes Eles têm que parar de depender do preparador Ele tem que ter a sua estrutura E o Internacional tem E tinha essa estrutura Com o Carraveto Que era coordenador Ele tem uma coordenação Lá dentro do clube Que eu não lembro Agora aqui Justamente De fisiologia Acho que ele é fisiologia Mas tem que ter uma estrutura De cima para baixo Onde venha o Geraldo O Zequinho O Fracasso Dizendo como treinador Olha Tu vai te encaixar Na estrutura do clube Porque você não O que que acontece Daqui a pouco O Guto não dá certo Daqui a cinco Vou dizer uma coisa Para vocês Daqui a sete Oito rodados Você começa Com essa Não tem problema Eu acho que quatro Ele já começa Já sai E já vem Um outro preparador físico E aí o seguinte Passa o ano inteiro de novo Sabe o que diz assim O preparador físico Que chega no clube novo Não é um mês Que ele vai dar resultado Porque o jogador Está acostumado Com aquele trabalho Aí tu vai instituir Um outro trabalho Até o jogador Se adaptar Com aquele trabalho novo Do preparador físico O clube fica prejudicado Nos últimos dois anos A gente trocou cinco vezes De técnicos E preparadores físicos E preparador físico também Também Então tu imagina É E eu gostaria de novo De complementar Mas discordar Não sei se todos vocês Concordam com o geral Mas eu Eu não sei geral Por exemplo O Beto Campos Ah mas tu vai falar agora Em cima de um cara Que foi campeão gaúcho Não mas o Beto Campos Desde que treinou Avenida Passa o fundo Ele é bicampeão né Exato Subiu com o Caxias O Beto leva Essa comissão técnica Sempre junto com ele O Rafael Dias Que aqui eu quero dizer Que faz um excelente trabalho Na preparação física Aliás os dois são intensos O Beto trabalha muito Mas os clubes do interior Não tem condição De manter um fixo Quer dizer Então o Beto é um cara Que aonde for Ele foi pro Náutico agora E levou o Rafael e o Darley Quer dizer Eu vejo neles Eu vejo nisso Geraldo Levar pra lá O cara da tua confiança Porque se ele for embora O Beto Porque ele trouxe o cara Vai levar junto também Quer dizer Deu certo Fica Deu errado Leva junto Quer dizer Tu tem meio Tem razão na questão Agora traz o técnico Quer dizer E ter lá A estrutura física já pronta O cara só vem trabalhar Esse cara vai ter que se adaptar também Lá o preparador que está lá Ao fisiologista Mas eu vou contra Então eu não sei Se eu acho relativo Olha o Corinthians Por que está dando certo Olha o Flamengo Por que está dando certo Quanto tempo está A cada departamento Não Mas sempre deu certo Não Mas está dando agora Agora é uma filosofia Olha o Grêmio É uma filosofia Tem que ter convicção disso Não O Internacional Vai passar a trabalhar Desta forma Você quer vir assim Ah não O meu treinador de goleira O preparador É a minha confiança Não Então meu amigo Deixa quieto Porque só vai vir para cá O técnico que vier sozinho E vai adaptar-se ao nosso trabalho O Luxemburgo Quando trazia aquela equipe Múltipla Era 12 pessoas Eu acho que o preparador físico Assim Eu acho que até não é Tanto problema Agora tem técnico Que quer trazer a família junto E trazem Na verdade Trazem Tem uns que trazem O que eu vejo O que eu acho Diziano É que nós precisamos E que a gente talvez Esteja até quase que Falando sobre a mesma coisa Até É de que me parece Que falta um planejamento Do clube Em relação Em relação A seus departamentos Eu não Eu não acho Que Por exemplo Se o treinador Traga o seu preparador físico Junto Seja errado Mas o que eu vejo Que o preparador Me parece Teria que entrar Na filosofia do clube O clube tem que ter Uma filosofia de trabalho E que o preparador Possa se encaixar Naquela filosofia de trabalho Sim Durante Durante Os clubes do interior Acho que o Fracass Até fala sobre São situações diferentes Um pouco Intergremio tem Uma outra estrutura Tem como pagar Profissionais competentes E fazer um planejamento Competente Durante um ano todo Sem Ter esse tipo De problema De continuidade O que eu vejo O melhor está igual Não mudou nada Até agora E não que eu queira Que defender o Zag Pode ser alguma Ao contrário Acho que o Zag Foi equivocado A contratação dele Para o Internacional E eu não sei Até que ponto E não que esse jogo Que o Guto Ferreira Seja um mau treinador Em absoluto Ele é um bom treinador Mas é um cara Que você dê tempo Para trabalhar Para a filosofia de trabalho dele Agora o Inter tem jogo Terça e sábado Ou terça e domingo Jogos como diria Domingo não Era no bom tempo Sábado e terça Terça e sexta Ou sábado Menos mal que não tem segunda É Como diria Aquele que era treinador De São Paulo Como é o Diego Muricy Muricy Tem jogo Carta domingo Carta domingo Carta domingo Agora Geraldo Até onde Até onde Deixa eu só Me permita Pois não Mandar um abraço Para uma pessoa Que está nos assistindo Não só ela Mas para todos Que estão nos assistindo Que é o Canísio Eu de vai Abraço Canísio Nosso colega Parceiro aqui também Apresentador da Vale TV Está na audiência Faça como ele Vamos colocar aí O número do nosso WhatsApp Na telinha Para o pessoal Nos mandar o WhatsApp Mandar suas indagações Suas sugestões Enfim Suas críticas Quer falar do Grêmio Quer falar do Novo Hamburgo Do Amoré Ou da ginástica de Novo Hamburgo Ou do Futsal Manda o seu WhatsApp Para a gente Está aí É o 99750 1414 É fácil 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 99750 1414 Participe da nossa Programação Pois não Até onde Aquela Imagem Aquela mensagem Super otimista Da direção Pode ter afetado o clube Não O Internacional Vai subir com o pé Nas costas O Internacional 3x0 É um time de série A Disputando a B Será que isso aqui Não foi mal colocado Ou interpretado Pelos atletas Mas aqui Bom Talvez a direção Não pudesse ter falado Pudesse ter pensado Mas isso era unânime Entre todo mundo Para aí Mas não podia ter falado O Internacional Vai subir realmente Tu tem que ter um time De série B Para disputar a B Me parece que os atletas Dentro em campo Com aquela mensagem Nós vamos ganhar Não precisa O que está faltando também É isso Aí entra no comando É Comando Filosofia e direção Gente, nós estamos na série B A nossa mulher Não é a Top Modo Paula Oliveira Nossa mulher é aquela Do Silvio Santos Aquela jurada do Silvio Santos Não tem problema Deixa assim, Luiz Fernando Fazendo uma figura A nossa mulher Que é a série B Não é aquela lá Série A Se agarra nela Não é a Gisele Bündchen Não é a Gisele Bündchen É uma outra Qualquer Eu prefiro me abster Não é Se tiver problema Tu me ajuda Então assim Gente O Internacional Tem que saber Que está jogando A série B Com gramado rosto Vestiário sem água quente E se não botar isso Na cabeça Se a direção Também não entrar Nesse esquema Jogadores Nesse clima E outra coisa O nosso time está jogando terças e sextas Só o Inter joga terças e sextas Os outros times não jogam Parece que é só o Internacional Que joga duas vezes por semana Sabe que eu já estou No final da partida Já fico para ouvir a entrevista coletiva Para saber qual será a desculpa Desse jogo A melhor de todas Foi do vice-presidente Melo Que está satisfeito Porque faz dois jogos Que o Inter não toma gol É bom Ele disse Mas não faz gol O Rio Grande Santa Maria Vai ficar dois anos Sem tomar gol Aí o outro está dizendo Que está invicto Há cinco jogos Não perdeu Não perdeu ainda Mas não ganhou Ganhou uma Agora o problema é rendimento Se tivesse cinco jogos invicto Há dois Ele tomou gol Jogando bem Merecendo vencer Mas puxa vida A bola não entrou Foi injusto Para o jogo de hoje A confiança é grande Porque o Inter está jogando bem Vai chegar lá em Pelotas Vai encarar o Brasil E pode vencer Não Pelo contrário Hoje se não perder lá Aquele que está jogando Já está bom Já está bom Não vai falar do grande jogo No final de semana? É Amanhã Quarta tarde Não há mais ingresso Até camarote Tudo vendido Vai ser um Talvez quebre o recorde De público Da arena Grêmio e Corinthians Senhores Nada mais que Grêmio e Corinthians As duas equipes Que hoje estão Jogando um belo futebol Tático, técnico, físico De comando De organização E é por isso que estão na ponta E eu penso assim Que o Grêmio começa A ter uma vantagem Justamente nesse assunto Que nós falávamos Do Internacional Na coletiva do Renato O Renato disse Não tem nada De decisão de campeonato É uma partida Tem gente já falando Que a decisão O campeonato Nem começou a dizer Então tem muita coisa Então já começa aí O dedo de alguém Que diz Olha aqui Não vai ser decidido O campeonato domingo O Grêmio tem uma grande chance De ser o que? Assumir a liderança Estamos na qual Rodada? A décima? É Então tem gente Já encarando Vai ser a decisão Do campeonato Não Então acho que Começa por aí Pé no chão Tem clubes crescendo aí Ponte Preta já chegou Palmeiras já chegando O Flamengo O Flamengo Esse time O Flamengo Eu quero dizer Bem assim Se as contratações Que chegaram aí Entrarem Como vão entrando aos poucos Parece que o Everton Ribeiro Já estreia Já jogou O Rodolfo já jogou Não, o Everton não jogou O Rodolfo O Rodolfo sim Deve estrear contra Lá na Bahia Flamengo Que jogo Vai lotar Olha o Flamengo Aí gente Cuidado Esse jogo do Grêmio amanhã A diferença é um ponto Um ponto 23 a 22 23 a 22 É jogo Olha É jogo pra empate É bem O tipo de jogo pra empate Ninguém sai bravo com empate Não Não Ninguém vai abrir Pra querer ser maior Que o outro Tem um clube Que está me surpreendendo Na competição De forma negativa Que a Chapecoense Começou muito bem Começou bem Agora perdeu Acho que pro Flamengo 5 ou 1 pro Flamengo 6 pro Grêmio 6 pro Grêmio Eu acho que foi o salto É Será? Eles deram uma crescida Estavam bem Quase Não classicaram pra Libertadores Por um erro administrativo Eu quero dizer assim Eu quero dizer que talvez Chapecoense também tenha Estado até pouco tempo Jogando assim Muito no limite Das emoções De tudo que aconteceu Do físico Do técnico Do tudo E aí chegou no topo E aí claro Aquilo vai ter um momento Em que a coisa Bateu no teto Exato Daqui a pouco ela vai voltar A vencer Daqui a pouco Entendeu? Mas ela chegou nesse momento Mas está tomando muita goleada Não é geral? Perigoso Muita goleada Tomou do Grêmio 6 Tomou do Flamengo Agora 5 a 1 Eu estava assistindo A gente Como vive em função disso Acaba assistindo todos os jogos Dentro do possível Eu estava dando uma olhada Assim nos gols No jogo em si Mas é muita goleada E isso acaba pegando mal Para a equipe E a equipe que estava Em primeira e segunda competição Hoje já está lá O décimo O décimo Está no meio da tabela Pelo bom início E os outros dois É o Cruzeiro e Atlético Que tem belo elenco E não estão conseguindo também Dizem que o Roger já está Até a perigo lá O Galo E o Mano O Cruzeiro perdeu A última agora também Perdeu para o Atlético Paranaense O Mano Menezes Eu tenho uma opinião sobre você O Mano foi um treinador Que teve uma ascensão Extraordinária no futebol Chegou a seleção brasileira Meteórica Meteórica E agora parece que estabilizou Um pouco o Mano Eu acho que a saída da seleção Foi uma cicatriz forte No Mano Mas foi um erro do Mano também Eu acho Porque ele utilizou Muitos jogadores Na estada dele na seleção Foram mais de 120 jogadores Né Zequinha Foi Muito teste Exatamente E aí a gente reverte De Mano Com o próprio Internacional O Internacional Parece assim A coisa mais óbvia Que tem Você chegar num time Coloca um time Para jogar E dar Em um troçamento E aos poucos Vai trocando O Internacional troca Todo mundo O Internacional teve Seis jogos Nenhum jogo Repetiu os onze Nenhum Mas você tem razão O Mano Acho que está com Ele chegou também A gente tem acompanhado O caso do Cruzeiro Agora está Até por exemplo Esse jogo com o Grêmio Dele Mas teve a participação Ele teve a participação dele Ele teve assistência Na hora certa Para os gols O primeiro e o segundo gol Então eu acho que ele está Começando a voltar A fazer um trabalho efetivo Aquilo que Porque o Luan tem uma relação Com a torcida E chegamos no Grêmio E ele é gremista E é conselheiro do Grêmio Ele tem certeza De que no mínimo Dois jogadores Vão sair na janela O Ramiro é um Na metade do ano Ele não falou em nomes Mas eu tenho impressão Que o Ramiro é um Ele falou do próprio Luan O Arthur também Está sendo cogitado Que jogador Entendeu Então ele acha Que o Grêmio Vai perder jogadores Sim na janela Dois no mínimo Ele me disse Até porque tem influência Lá dentro do Grêmio Por isso que o Grêmio Deve estar chegando O Arroio Porque está sabendo Alguma coisa Exato Vai perder jogador Então tem que repor Agora o Arthur Geral Ele estava lá Na base do Grêmio Que jogador Vocês viram a média Ele não erra Ele teve 95% De média De passos certos Nesse último jogo Contra o Curitiba O Grêmio utilizou Oito jogadores Da base Oito Entre os que saíram Jogando E que participaram Oito jogadores Da base Bem a gente está indo Para o final do programa E eu só quero lembrar Também que lá na base Do Inter está esse Juan Pois é Por que não joga o Juan Deixa jogar E não joga Poxa quer dizer Mas no Internacional Se jogar bem Não põe A lei A lei É minha Jogou bem Tem que estrear mal Tem que estrear bem Mas eu acho que aí Falta comando Que o senhor diz Porque diz assim Está o fulano Trancando a passagem dele E por falar em comando Eu mando nesse programa Muito bem O lugar do Baltar E o programa infelizmente Tem que terminar Foi bom o programa hoje Esperamos que vocês aí Que estão nos assistindo Tenham gostado do programa Do nosso bate-papo E que voltará Sem dúvidas Na semana que vem Nesse mesmo horário Nesse mesmo local Nesse mesmo canal 14 da NET Canal 6 Aí em Soropoldo 14 aqui em Novo Hamburgo Campo Bom Soropoldo Estância Velha Sempre para A quarta melhor do Brasil Facate Faculdade de Itacoara PVC Sul Plásticos Também para Like Digital Em Dois Irmãos Postos Petrovin E ainda Advocacia É com ele Geraldo Andrade Agora especialista Em Direito Esportivo Fale Procure Geraldo Andrade E resolva os seus problemas Tá bem? Obrigado Fracasso Um abraço Um bom final de semana Geraldo para você também Um abraço Zequinha Um bom final de semana A vocês todos Amigos e amigas Telespectadores Um grande Um ótimo Fim de semana Tá bom? E até o próximo programa Tchau